e aí galera eu tô aqui hoje para mostrar uma coisa que eu acho que tem muito de vocês que me acompanha no kawaii e não tem nunca viram isso aqui é uma máquina de cortar castanha aqui fica uma pessoa aqui e outra aqui tirando a castanha que ali corta a castanha aí vem para cá fica duas pessoas tirando para ficar só um miolozinho aí olha aí fica outra pessoa bem aqui ó tá vendo que ela tem um pedalzinho tirar esse baldo aqui ó aqui você levanta aí ó no pé aqui ó você já tinha visto uma dessa você vai colocando a castanha aqui cortando aí aqui dentro fica cheio de castanha depois vão fazer um vídeo aí se vocês gostar eu vou fazer um vídeo aí viu é cortando a castanha já na hora para você ver e galera me dá a forcinha galera use o meu código usa o meu código galera para me ajudar e você me ajuda e eu